Música Pense bem a gente outra vez Rolando no escurinho como da primeira vez Foi tão bom, não esquecerei Seu corpo quente, seu beijo envolvente Me apaixonei, amei Eu gamei Me apaixonei, amei Eu gamei Te quero outra vez Te quero outra vez Te quero outra vez Te quero outra vez Teu corpo sorrado, morino, da cor do pecado Me fez viajar com você, me senti amado Te quero outra vez, vem, vem, vem Me domina, me leva a delírio, sussui, suspiro Falando baixinho, ao pé do ouvido Me chama de amor e fica comigo Seja como for, fica comigo Seja como for Foi tão bom, não esquecerei Seu corpo quente, seu beijo envolvente Me apaixonei Amei Eu gamei Me apaixonei Amei Eu gamei Te quero outra vez Te quero outra vez Te quero outra vez Te quero outra vez Me apaixonei Me apaixonei Amei Eu gamei Me apaixonei Amei Eu gamei Te quero outra vez 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 Obrigado.